Aquele que fazem de Ti, Senhor, a Sua força São capazes de transformar desertos em fontes Passar um dia em Tua presença Vale mais que viver mil dias em qualquer outro lugar Onde estiver a Tua presença, Senhor Eu quero chegar, entrar e permanecer Tenho como oferta a Ti o meu coração Minha vida aberta, ó Deus, vaso em Tuas mãos Porque aí neste lugar Seguro eu sei que estou E basterei Não há outro lugar De glória e de força Como este Senhor Quando estou neste lugar Sou mais que vencedor Não temerei Onde estiveres Tu, meu Senhor Eu estarei Já está aqui A Tua presença, Senhor Posso Te adorar Louvar e Te bem dizer Tenho como oferta Tenho como oferta A Ti o meu coração Minha vida aberta Ó Deus, ó Deus, vaso em Tuas mãos Porque aqui neste lugar Porque aqui neste lugar Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Não temerei Onde estiveres Tu, meu Senhor Eu estarei Eu estarei Eu estarei